Música Oi todo mundo, eu tô aqui pra gravar uma resenha de um produto que eu recebi da loja Make Urbana Que ela me enviou esse produto para fazer um teste, para ver o que eu acho, para eu experimentar E eu tô aqui pra falar sobre ele, que é a máscara Love Alpha Que é neste case lindo a máscara Aqui tem escrito Love Alpha e ele é todo de oncinha E ele tem essa telinha de couro, parece que é couro Tipo de óculos, entendeu? E ele chegou já faz mais de uma semana pra mim, eu acho E eu tô experimentando ele desde já E estou aqui pra falar já a minha opinião, o que eu achei dele e como ele fica nos olhos Eu estou até sem rímel, eu estou sem nada no olho E aqui tá o case E chegou muito rápido, gente Chegou, não sei os dias certos, mas chegou menos de um mês com certeza Porque chegou muito rápido Mas eu acho que era porque a embalagem do Correios é pequenininha Então chegou bem rapidinho Aí tá, ele abre assim, né Ele abre assim Aí aqui tem escrito Love Alpha também Aqui tem um papelzinho que mostra uns jeitos de usar Como é que fica Aqui ó Como é que ficam os cílios Do pequenininho e quando passa fica enorme E aqui tem o coisa Mas tá tudo em japonês, chinês, coreano, não sei Olha só, olha a letrinha que tá aqui Esse aqui é o transplante em gel e esse aqui é as fibras naturais Então dá de perceber o transplante em gel porque ele é maior e o outro é menorzinho Então tá Quando eles chegaram, eu confesso Quando eu usei eles pela primeira vez eu passei uma raiva muito grande Porque eu não tava sabendo usá-los Então eu passei uma camada de transplante em gel e passei a fibra e só E na hora que eu tava passando eu não tive muito cuidado Então eu fiz a bagunça no meu olho Caiu várias fibras aqui embaixo e eu sofri pra tirar Então uma dica é passar com cuidado Porque cair no olho é meio difícil de passar, de tirar Eu tinha que tirar com cotonete, com água E ia assim pra ir ver se tirava E eu passei o dia inteiro com essas fibras caindo no meu olho Eu fiquei muito, muito, muito com raiva Eu não vou falar outra palavra, porque é feio Eu tava com muita raiva já porque tava borrando as fibras que estavam nos meus cílios Estavam tudo caindo aqui Nossa, eu passei muita raiva com isso aqui mesmo Só que eu percebi que eu tava passando do jeito errado E o certo é passar o transplante em gel Aí depois eu passo a fibra e depois eu passo de novo o transplante em gel Que é pra fixar a fibra nos cílios E depois que eu comecei a usar assim, eu comecei a gostar muito Eles são, eu acho que eles são pouca prova d'água Porque eles são bem resistentes ao suor E quando você lava, é muito incrível Porque eles saem como se fossem os cílios saindo É muito, 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 muito top E tá, e agora eu vou passar pra vocês Nos meus cílios, pra vocês mesmo Verem a diferença, como é que fica do antes e do depois As cedas do rímel é assim, ó Das cedas aqui, eu não gostei muito Porque na hora que você tá aplicando Elas começam a grudar um pouco os cílios, ó Ai, foca Foca E primeiro eu vou passar uma camada de transplante em gel É um rímel normal Este rímel é bem legal porque ele te dá duas opções Você pode usar ele mais natural Que você só precisa passar este aqui E aí te dá uma opção mais dramática, mais forte Que é só aplicar as fibras naturais Que fica bem mais marcante Então é como se fosse um rímel dois em um, entendeu? Eu não passei Curvex antes Porque os meus cílios já são bem curvados Mas se você tem os cílios mais retos É bem bom passar Eu tô borrando, gente, mas Ignorem, tá bom? Olha só como é que já ficou grande os meus cílios Deixa eu tirar aqui o cabelo Tá, este aqui é só o transplante Gente, quando você passar o transplante Não espere secar Porque as fibras tem que grudar no rímel Aqui as fibras E agora eu tô passando, incrivelmente Os meus cílios já vão crescendo Isso vai ficando enorme, ó Eu gosto de concentrar bem mais na pontinha Que é onde eu quero que cresça mais Passa um pouquinho aqui pra criar um pouco de volume Aí eu capricho aqui na ponta, ó Gente, tá muito grande Eu achei incrível esse produto, gente Muito incrível, olha só Tipo dá o efeito de cílios postiços Olha só Gente, fica muito, muito legal E agora eu passo outra camada de transplante em gel Que é o rímel pra grudar as fibras nos cílios Para não passar o sofrimento que eu passei Quando eu não passei isso aqui Olha só ele de lado Tá encostando, gente Tá muito grande E agora eu venho com as fibras E passo antes que seque E olha só como é que ele ficou Isso tá incrivelmente Gente, tá muito grande E agora eu venho com o transplante em gel novamente E é isso Olha só como é que meus rígidos ficaram Ficaram super enormes Muito Coisa que eu não tenho, entendeu E é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado da resine É um produto que durou muito no meu olho Um dia eu apliquei ele Era 6h30 da manhã E eu cheguei em casa Era 8h mais ou menos E ele ainda estava intacto nos meus olhos E eu vou deixar o link da loja aqui no box de informações Caso alguém fique interessado na loja Make fun Eu vou deixar o link aqui embaixo E eu recomendo, gente Eu gostei muito Tem que saber usar ele Eu, como toda anta Eu não soube usar inicialmente Mas eu aprendi Eu peguei os truques com ele Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado da resenha E até o próximo vídeo Oi, gente Oi, gente Todo mundo Não acredito que eu fiz isso Eu sujei a minha lente Ok Nossa, fica Ok Gente Onde estão Fala Tchau Tchau